Sim, você tá vendo aqui o protocolo do doutor Flávio Moratti, aliás, palestrante, professor, palestrante internacional no mundo todo e criou essa técnica que é revolucionária. Revolucionária, é a Moratti Full, nós temos então a toxina botulínica, a harmonização, propôs essa harmonização com segurança, com qualidade, que é muito importante, né Simone? Isso faz muita diferença. Muita diferença e previsibilidade pro paciente, né, a segurança, todos me perguntam sobre isso nas minhas consultas. Além disso, nós temos a ATM, a parte da ATM, hoje melhorou muito, a gente faz por retroscópio, pode ser feito pelo plano de saúde. Olha que bacana. Aplicamos um ácido hialurônico na articulação pra prevenir. Pra quê? Pra não chegar numa prótese como essa. Olha que legal, gente. Legal, né? E nós temos a cirurgia ortognática também, onde a gente faz a correção desses ossos faciais, a parte desses preenchedores definitivos também, que é muito interessante, a gente consegue fazer pelo plano de saúde do paciente nos melhores hospitais de São Paulo e de outras regiões também, porque nós temos essa porta aberta. E além disso, vocês podem acompanhar todo esse material no meu QR Code, podem nos procurar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado.